Música Estamos aí mais uma tarde gravando um vlog pra você final de dia, final de quarta-feira, dá olhadinha pra você ter ideia, como é que tá começamos a obra hoje aí ó pra você ter noção aí a galera toda dá um like aí Danilinho, o engenheiro nosso aí ó comendo mendoim aí ô garodão like aí Vitor é o nosso trabalho aí filho vou todo caminho até no fundo aqui pra você ter noção esse foi todo o nosso trabalho hoje aí ó eu e mais uma equipe de quatro ajudantes aí gente isolando, de barra de chuva mesmo, tá aqui a gente não para não a gente acha pouco e muito que a minha patroa, a esposa do meu patrão, acho que até ficou meio triste, sabe por quê? a casa dela teve que dar uma parada lá porque a gente precisa estar adiantando o nosso o nosso prédio aqui, mas breve breve a gente bate a salagem, mais ou menos aí duas ou três semanas no máximo a gente bate esses dois apartamentos e a gente ativa os novamente meu patrão não pode ficar sem casa continue vendo os nossos vídeos esteja inscrevendo no nosso canal tem aquele like lá, senta o dedão nele aquele sininho, dá uma voadeira nele, dá uma pancada nele ele tremeu, olha as nossas notificações chegam até você entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará o Senhor irá surpreender você com as bênçãos que ele tem reservado para a sua vida Deus te abençoe até o próximo vídeo fui, tchau Música 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 Música